A Atos é a melhor academia no dia do mundo? A Atos realmente era a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo, de kimono e sem kimono. O que eu tenho pra falar pra todo mundo é que o resultado fala por si, né rapaziada? Tá todo mundo aí vendo. André, 38 anos? 39, Marinho. 39, indo pra 40. A Atos tem noção de números, quantas filiais a Atos tem, quantos países, quantos inscritos, quantos alunos representam a Atos no mundo? Poxa vida cara, pra te falar a verdade, quem cuida dessa parte é a minha esposa, mas eu tenho uma noção mais ou menos. Hoje a Atos tem muitos alunos, espalhados pelo mundo inteiro. Agora, números de países, cara, acredito que a gente tá em mais de 30 países aí, certeza. 30, 35 países aí afora. Nos Estados Unidos tá crescendo muito, aqui no Brasil cresceu muito intimamente. Tamo abrindo filiais aqui no Brasil também. O Brasil, dentro da cultura, a gente tem essa cultura, existe essa cultura no Brasil. Tem rádio, tem módulo, aí montando dois, rola, tira quase de cima e faz assim que morre. Ou o carro do treino, a pessoa na meia hora e faz assim que morre. Rola ali. Uma é assim. Existe um conceito de luta que vão sempre morre. Existe uma forma de você se aproximar dos aniversários, uma forma de você achar a distância, uma forma de fazer a guarda diferente. A pegada é diferente. É uma olhada. Com a PCC, sem a principal competição, sem motos, a regra é diferente. Ou seja, você mudou a regra, muda o esporte. É um esporte diferente. Sobre números de aluno, putz, eu acho que a Atos hoje deve ter cerca de uns 10 mil alunos, mais ou menos 8 a 10 mil alunos ou até mais, porque são... Da última vez que eu contei assim, parei pra contar e tal, eram 70 filiais. Entendeu? Você calcula aí cada filial aí com um mínimo de 100 alunos ou 7 mil alunos. Entendeu? A Atos é a melhor academia no Guia do mundo? Cara, é a melhor. A Atos. Eu acho que tanto de kimono quanto sem kimono a gente tá muito bem, cara. Agora, posso falar uma das melhores, né? Mas, cara, os resultados falam por si só, né? A Atos realmente tem tido resultados muito expressivos. Não adianta você falar que o Jiu-Jitsu, ele não é brasileiro. Ele é brasileiro. Ah, o Jiu-Jitsu americano. Não, o Jiu-Jitsu brasileiro existe essa Jiu-Jitsu. Se você quiser fazer o Jiu-Jitsu americano, ou se for o Jiu-Jitsu japonês, ou o Jiu-Jitsu qualquer outro nome, você vai tirar essa ginga. Você tirando essa ginga, acabou a malandragem, acabou aquela habilidade e criatividade que o brasileiro tem. Entendeu? Eu acho que aqueles que se fecham pra isso, pra esse lado, de falar que o Jiu-Jitsu não é brasileiro, eles vão ficar pra trás. Eles vão perder a ginga, é o Jiu-Jitsu quadrado. O Sr. Henry Grace, a família Grace, quando pegou o Jiu-Jitsu na mão deles, eles viram que existe uma arte maravilhosa, e falaram, meu, vamos tirar esse catarro, vamos tirar esse negócio de ficar apaixonante, de ficar muito japonês, vamos fechar brasileiro o negócio, vem aqui, bota um rapper aí, bota uma música, vamos lutar. Então, é tudo muito louco, tudo muito quadrado, muito religioso, o Jiu-Jitsu é simples, mas é muito eficaz eficiente, muito complexo ao mesmo tempo. Certo? Então, é necessário você saber o wrestling pra lutar sem ninguém. Com grandes campeões, atletas fenomenais, que tem lutado aí, e tem mostrado a todos aí que o nosso trabalho tá sendo bem feito. Então, hoje eu falo assim, que a Atos é a melhor academia sem kimono, vocês vão ver isso na DCC, né? O ADCC é o maior campeonato de sem kimono do mundo, e a gente vai estar lá com cerca de oito atletas, acho que a equipe vai ter mais atletas no ADCC. O André Galvão hoje tem os melhores atletas, peso por peso, cada categoria conhece sem kimono, então, chega de blá-bá-bá, né, meu irmão? A Atos é a melhor do mundo, sim, ficar com Deus aí, tamo junto. Ebert Santos. Sim. Como é que tá lá? Ele já treinou com você? Já. E por que que ele escolheu retornar, treinar com o André Galvão? Sim, cara. Por que que ele não lutou? Me dá informações privilegiadas sobre o Ebert. Sim, cara. O Ebert, ele treinou com a gente no ano de 2017, né? Foi onde ele conseguiu o título mundial dele, treinando junto com a gente. Fez um camp lá na Atos, em San Diego, a gente orientou ele. Ficou na ponta dos caços, venceu. E, cara, todo mundo passa por adversidade na vida, né? E, às vezes, a gente tem que aprender com os nossos erros. E ele foi um cara que teve que passar por um momento. Porque eu acho que ele errou no psicológico, né? Talvez o título subiu com a cabeça dele um pouco, né? E talvez uma falta de orientação ali, uma falta de conselho, de aconselhamento, de andar com as pessoas certas. Fez com que ele fosse para um outro caminho, tomar essas decisões, onde acabou prejudicando ele. E fez com que ele foi convidado a sair do time na época. Ele saiu e aí eu acho que ele sentiu, cara. Porque ele viu a oportunidade ali. E, através das más escolhas, más companhias, claro que tudo é decisão dele, né? Foram decisões dele. Ele foi passando por uma fase difícil, né? Um cara polêmico e tudo mais, né? E aí a gente sabia que, pô, ele era um grande potencial, um talento desperdiçado, vamos dizer assim, que estava tomando decisões erradas. Sempre ficou aquilo na nossa mente. E aí, quando ele veio pedir ajuda, eu falei, cara, sem problema, eu te ajudo, sim. E aí, cara, começou uma conversa ali e foi onde ele decidiu ir até os Estados Unidos. Eu passei um tempo conversando com ele. A gente conversou. Falei, cara, é isso que é assim, assim, assim. Eu quero que você faça dessa forma. Se você quer treinar com a gente aqui, vai ser assim. A porta está aberta tanto para você entrar quanto para sair. E, cara, você é bem-vindo aqui. A gente vai dar o nosso melhor para você, só que você tem que dar o seu melhor também. Não só dentro, como fora do tatame. A conversa foi dada. A oportunidade foi aberta, né? Ele teve a oportunidade dele. Ele abraçou e está lá, cara. Ele está lá, se dedicando. Passou um perreio no começo ali no treinamento, né? Até porque ele vinha de uma vida assim... Ele estava vivendo coisas que um atleta não deve viver. Com mais companhias e tudo mais. E conversando direto com ele, cara. Eu converso sempre com ele. Às vezes eu estou viajando aqui e eu sempre converso com ele por mensagem. Ele vem falar comigo. E estou tentando guiar ele, cara. Eu acredito que nós somos dependentes de um dos outros. Precisamos ajudar um aos outros. Eu tive oportunidades na vida. E, cara, eu acredito, eu tenho fé em Deus. Eu acredito que Deus pode transformar a vida das pessoas. E se Deus me aceitou do jeito que eu sou, com todos os meus erros, cara. Por que eu não vou aceitar alguém que é um ser humano como eu, entendeu? Que tem os seus erros, sabe? E as pessoas julgaram, né? Pô, você é louco. Pô, esse cara... Julgamento total. Mas, cara, eu mantive firme na minha palavra em ajudar ele. Em dar oportunidade pra ele. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E isso vai ser uma grande lição a muita gente. Pra mostrar que tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Pro homem às vezes é impossível. Mas pra Deus tudo é possível. E eu peço a sabedoria de Deus pra poder ajudar ele nessa jornada aí. Tchau.